Vou tratar de um assunto, mas antes eu queria registrar aqui o que ontem falei do dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, e quero complementar a minha colocação registrando o meu parabéns para o Globo Esporte do meu estado, que teve a iniciativa de a seleção do Esporte TV, o jornalista André Rizek teve a iniciativa de registrar que o Esporte Clube Bahia, e não é porque é o meu time, eu sei que o doutor Otto, mesmo sendo vitória, concorda, fez uma grande homenagem à semana, ao mês do 20 de novembro, fazendo com que os seus jogadores entrassem em campo com uma camiseta que, nas suas costas, traziam o nome de 20 pessoas negras de destaque na nossa cultura e na nossa vida social, no nosso estado. Que foram elas, Milton Santos, Maria Filipe, Moa do Catendê, Neguinho do Samba, o Toto vai balançando a cabeça porque ele conhece tudo, Luiz Gama, Herói, Luísa Marim, Jumbi dos Palmares, Dandara, Jônatas Conceição, Ganga Zumba, Ederaldo Gentil, Mestre Bimba, Batatinha, Teodoro Sampaio, Biriba, Carlito, Manuel Quirino, Edson Carneiro, Mãe Menininha do Gantoá e Luísa Bairros. Estão nesses 20 nomes pessoas com diversos tipos de atividade social. E citava esse jornalista que foi tão importante porque ele não conhecia a maioria das pessoas, teve que ir pesquisar para conhecer e, portanto, elogiava a atuação e o destaque do Bahia nesta postura de marcar o mês da consciência negra. E eu quero dar parabéns ao presidente do nosso time, Guilherme Bellitani, toda a equipe do Esporte Clube Bahia, pela consciência que incorpora, ao fazer isso, o nosso futebol. Mas, senhora presidente, senhores e senhoras senadores, alguns diversos senadores já falaram aqui sobre a situação dos mais médicos. Eu fui relatora do projeto da análise da política do programa Mais Médicos, na CAS. E fizemos a nossa avaliação com um plano de trabalho que previu a coleta e análise de dados secundários obtidos de fontes documentais e de estatísticas produzidas por órgãos governamentais, executores do programa, órgãos de fiscalização e controle, como o TCU, bem como por instituições internacionais e acadêmicas, além da realização de duas grandes audiências públicas, com a participação de especialistas, gestores de saúde. Portanto, um plano que foi integralmente cumprido e que teve a aprovação unânime daquela comissão. Nas duas audiências públicas, nós tivemos a participação do CONACEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a representação dos secretários estaduais de saúde, a representação da diretora do programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e do Ministério de Saúde, a OPAS, que foi convidada, a participação das universidades com pesquisadores sobre esse programa, a participação da Associação Médica Brasileira, a AMB, a participação do Conselho Federal de Medicina e o presidente do Conselho Nacional de Saúde. E, portanto, eu cito todas essas instituições, além, como disse aqui, do relatório que lemos e debatemos e incorporamos às recomendações do Tribunal de Contas da União. Após esse processo todo, presidente, foi impossível não avaliar positivamente o programa Mais Médico no Brasil. Até porque, na pesquisa realizada entre os usuários do Mais Médico, 85% avaliaram que houve melhora na qualidade do atendimento. 87% disseram que os médicos do programa são atenciosos. 82% informaram que melhorou a resolução dos seus problemas na consulta. De um total de entrevistados, 55% deram nota máxima ao programa, 10%, uma pesquisa entre os usuários, realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, num programa científico de análise sobre o desempenho dos mais médicos no Brasil. Os representantes secretários de saúde, esses, enfaticamente, colocavam a sua posição. E as reuniões que, V. Exª, eu, o senador Walter Pinheiro, que acaba de chegar, porque eu falei do Bahia, ele é um grande torcedor, aqui se fez presente também, se faz presente. Todos nós, que temos contato com os municípios, sabemos a opinião do prefeito, que de todos os partidos, por unanimidade, apoiam e apoiaram a presença do programa Mais Médico no seu município. Recentemente, a União de Prefeitos da Bahia decidiu, com 100 prefeitos, virem à Brasília para discutirem com o Ministério da Saúde qual a solução que será encontrada para a substituição dos mais médicos. O Tribunal de Contas da União ressaltava que, apesar da presença dos mais médicos em muitos municípios que reivindicavam, que necessitavam, que tinham uma saúde, que tinham uma vulnerabilidade social grande, era necessário que ainda pudesse haver mais, um número maior de médicos destinados a estas regiões e a estes municípios. O Estado de São Paulo, por exemplo, e a Bahia, dois grandes estados, são os maiores estados a receberem o programa Mais Médicos. E o TCU indicava, por exemplo, a possibilidade, a mudança desse quadro para que pudesse haver mais, em lugares com mais fragilidade de números de médicos para o atendimento da população que depende do SUS. Mesmo registrando isto, os estados do Norte serão, sem dúvida, as principais vítimas da saída dos médicos cubanos do Brasil, com o anúncio recente, feitas pelo atual presidente eleito, de mudanças no projeto que fragilizaram a decisão do governo de Cuba de manter os médicos cubanos. Vou finalizar, presidente. Peço à senhora um pouquinho de paciência, a mesma que teve com os outros, que certamente, tenho certeza, terá comigo. Quero, portanto, dizer, senhora presidente, senhores senadores, que me chama a atenção e chama a atenção de todos a postura do Brasil em relação ao programa Mais Médicos, que tem, na sua maioria, profissionais cubanos, embora não sejam todos profissionais cubanos. Primeiro, alguns, alimentados pela paixão da ideologia e da disputa política, diziam que os médicos cubanos não tinham qualificação e que eram, na verdade, ativistas, esquerdistas, infiltrados no Brasil. Finalizar. Agora, nós estamos vendo um outro discurso do presidente eleito que diz o inverso, que diz tratar-se de médicos necessários, mas que são escravizados pelo governo cubano. Ora, eu não vou nem entrar nesta discussão, porque eu espero que o presidente que está preocupado com a escravidão, entre aspas, do médico cubano, tem a mesma ênfase em defender os médicos brasileiros que são, que integram os planos de saúde do nosso país, todos ganhando uma minxaria pelas consultas e pelos procedimentos dos planos de saúde, enquanto o aumento destes planos é abusivo o suficiente para que este plenário do Senado Federal aprovasse aqui uma CPI de investigação exatamente da planilha de custos dos planos de saúde, porque a população não aguenta mais pagar planos de saúde que não lhes são capazes de dar a tranquilidade e a segurança do atendimento de saúde. Hoje serve apenas para realizar exames e para realizar internamentos, porque ter acesso a um médico para uma consulta é muito difícil, porque nenhum médico quer continuar fazendo consulta com o preço tão pequeno das consultas no plano de carro. Que o governo também intervenha nisso. Mas quero principalmente dizer, senhora presidente, que perde muito a saúde pública do Brasil e a maior vítima desta política ideológica contra a presença dos médicos cubanos e do programa Mais Médico no Brasil será a população mais pobre deste país, serão as comunidades mais distantes dos centros urbanos que continuarão sem médico e sem assistência de qualidade que permitiu uma avaliação tão positiva da população brasileira aos médicos cubanos e ao programa Mais Médicos no Brasil. Muito obrigada, presidente. A senhora, como sempre, minha companheira de tantos anos, desde a constituinte, foi muito generosa comigo.